Olá, meus amigos e minhas amigas. Que Jesus e os bons Espíritos nos amparem em mais um pão nosso de cada dia. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e a você que diariamente está aqui comigo. Que a mensagem de hoje, apesar de simples, apesar de imperfeita, possa nos trazer renovação, espiritualidade, alegria e ânimo para seguirmos na caminhada. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Dia a Dia, com Chico e Emmanuel. Diz o benfeitor, evita o ressentimento, para que o ódio não se te faça veneno na vida e no coração. Ressentimento, ódio, amargura, são situações que todos nós estamos expostos. Quando Jesus nos orienta, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, tem um sentimento, tem um sentido muito profundo nessas palavras de Jesus. Deus, a minha invigilância e a minha falta de oração podem me levar a aborrecimentos desnecessários, a sofrimentos, a amarguras. Ressentimento é um dos piores sentimentos que nós podemos sentir. Eu recinto, eu acordo e durmo pensando naquilo. Ou passo uma semana, eu volto a lembrar de novo do que me fizeram, do que me falaram. A pessoa que ressente, a pessoa rancorosa, é uma pessoa enferma. Só que não há remédio na farmácia contra ressentimentos. Não há remédio ou injeção na farmácia contra rancor, contra raiva, contra ódio. Só que até eu me tornar espírita, antes de eu ser espírita, eu podia pensar da forma que eu pensava. Hoje, como espírita, eu já preciso ponderar. Eu já preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque a forma que eu penso, a forma que eu ajo, a forma que eu sinto, eu vou ser responsabilizado pelo que eu estou pensando e sentindo. Então, enquanto eu não tenho o conhecimento necessário, suficiente para discernir o bem do mal, A espiritualidade e a lei divina vêm de uma forma. Mas o próprio Jesus nos alerta. A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. A nós foi dado muito. Conhecimento, entendimento, compreensão. Não podemos alegar desconhecimento. Não podemos alegar, não sabíamos. Não podemos alegar, não conhecíamos. Conhecemos, sim. Sabemos, sim. Logicamente, que ao saber mais, precisamos dar maior testemunho. É fácil perdoar? Não. É fácil não ressentir? Não é fácil. Mas se eu não começar hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a oportunidade que eu tenho, eu começarei quando? Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. americanas. Legenda por Sônia Ruberti Amém.